Olá tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal antes de começar não se inscreve deixe o seu like compartilha para todos os seus amigos galera e bora para mais um vídeo bom galera eu vou explicar rapidinho aqui porque eu sumi esses dois dias aqui no canal bom gente eu sumi aqui no canal por causa que a minha internet teve algumas coisas que aconteceram e tal se eu for contar mesmo deixa pra contar vai ficar longo o vídeo vai ficar muito longo então aconteceu algumas coisas com a minha internet e tal deu um probleminha na central enfim e no vídeo de hoje pessoal é eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo a zupa da Heloísa eu vou aproveitar que ela tá dormindo hoje é sábado já é fim de tarde já é 5 horas eu vou lavar roupa agora gente porque amanhã de manhã já vai tá tudo sequinho e o Ricardo tá aqui comigo já é pra tá chegando já então eu vou só lavar as roupinhas dela vou mostrar pra vocês como que eu lavo você que é uma mãe se você não sabe como que lava e tal você tá grávida você não sabe se é seu primeiro bebê e você não sabe eu vou ensinar você nesse vídeo hoje pra vocês aprender a lavar bom galera é o seguinte deixa eu só dar uma olhada ó tá dormindo ali ó eu tenho que aproveitar gente eu tenho que chinelar porque quando ela pega pra acordar é uma coisa gente eu quero contou esse balde aqui eu uso dois dois baldes o ricardo comprou esse balde aqui pra gente ontem ai saiu o preço né comprou o balde gente super recomendo vocês compram esses baldes assim pra vocês tá lavando a roupinha do bebê de vocês o mega mega recomendo nossas varejeira aqui Jesus eu vou encher esse balde aqui sai daqui eu vou encher esse balde aqui galera e eu vou mostrar tudo pra vocês peraí eu vou colocar os seis em um canto pra vocês ai que legal fim de tarde galera é que eu limpei a casa e eu lembrei pra vocês não a gente pode tá aqui dá nem pra vocês eu vou encher de água galera e vou ficar jogando muito tranquilo a gente tem a máquina que mudou pra vocês verem só que a gente não vai eu não vou usar ela agora só pra lavar a roupinha dela vou encher meus amores e aí o o o o o o o de encher aqui, ó. Não enchi muito, né? Porque eu cepéi é bem rapidinho pra vocês, pro vídeo não... Eita, lasqueira. Galera, não reparem esse barulho de som, vizinho aqui do lado, tá espetando. Agora eu vou tirar as coisinhas aqui do tanquinho. Gente, a calcinha da Luísa que ela foi pra praia... Então, pessoal, aí o que que acontece? Eu vou ter que pôr vocês um canto aqui. Não sei lá, meu Deus. Não. Tá muito escuro. Deixa eu ver onde que eu ponho. Vou aqui mesmo. Bom, galera, então, é o seguinte. Tô separando aqui. Tem algumas coisas também da Luísa daqui do tanquinho. Então, um pouquinho do tanquinho. Tem que tudo esse tanquinho aí, pessoal. Então, aí, é tudo. Nossa. Gente, ó bastante que eu uso pra lavar as minhas roupas já do Ricardo. Esse down aqui, gente, eu super comendo. É muito bom ele. Nossa, eu... Não tô ganhando. Pra mim, tá... Fazendo propaganda, mas eu super comendo. E a gente usa do azul, mas esse roxinho aqui é o melhor. E... Enfim, né, galera, tem mais escondedor aqui dentro, tem um lixinho, um lixinho. Bom, galera, vocês não estão me vendo. Deixa eu só arrumar aqui. Vocês não vão me ver, mas eu já... Essa água aqui, galera, eu vou jogar aqui dentro. Porque... Por causa que eu vou... Antes lavar... Opa! O tanquinho. Tá saindo tudo aqui embaixo, viu, galera? Eu deixei aberto aqui. Eu deixei esperar... Vai assistir... Eu vou esperar a gente sair. Eu vou começar a lavar, galera, nas roupinhas rosas dela. Ó. Tudo que é rosinha, eu vou pôr aqui dentro. Eu espero que a cobertura chegue logo. Pensei que tinha alguém no portão, mas é a Lili. Fiz um barulho. Pessoal, roupinha de neném... É... Você tem que separar por cor, gente. Senão mancha. Tudo assim, ó. Que essas cores mais fortes, principalmente o vermelho, você tem que pôr num canto. Ó aqui, ó. Coberta dela, essas coisas assim, ó. Eita. Nem sol. Tudo assim, assim. Ó. Gente, se vocês estão escutando o barulho, é aqui do tanquinho. Sabe o que eu já vou fazer, galera? Eu vou pôr... A primeira pra encher. Ficar segurando com a sua camudeira, ela vai pegar a bruna. Vou tentar jogar essas roupas na coberta. Gente, pra lavar a coberta, eu odeio. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Tem que ficar segurando aqui, galera. Aí, galera. Se você parando aqui, ó. Codinho. Aqui, ó. Muito limpinho. Eu gosto de juntar, galera. Eu gosto de juntar a roupa pra mim poder... Ficar lavando. Que esse negócio de ficar... Ah, e vocês da luz, a gente fica separadinho. Tudo... Tudo é... Deu, assim. Separadinho. Claro, roupa ingênia é um dia assim. Você tem que lavar tudo separado. E se Deus quiser, eu até... Vou dar uma chamarizinha aí, tá? Vou descer mais. Eu vou... Lavar tudo. Só, tipo... Só pra ela, assim. Aqui, galera. Ó, lençol de berço. Ih, gente. Tem que encher bastante água. Ó, Bruna. Se você estiver me assistindo, ó. Essa aqui é a meinha que eu... Da outra. Da sua filha. Pessoal, desculpa. Bom, gente. Eu vou... Lavar aqui as roupinhas dela. E na hora que eu tiver... Na hora que tiver tudo no maré, eu gravo. Mas pra vocês, tá bom? Um super beijo. Vocês não estão me vendo, mas a gente tá indo... A gente quer fazer alguma coisa pra gente comer. Poupar com as pessoas pra gente fazer com a gente comer. É... Eu tinha lavado... Aqui, Luiz, aqui, ó. Eu tinha lavado e terminado de lavar as roupinhas. Lá. Tinha terminado de lavar as roupinhas. O Ricardo é o cara, hein? Eu tinha terminado de lavar as roupinhas lá. Eu já terminei de lavar as roupinhas lá, galera. Mas... Eu nem gravei pra vocês. E o Ricardo tá aqui. Dão salve. E aí, salve. Gente, eu não sei dirigir. Eu quero aprender. Eu tenho que aprender, gente. Cara, na hora que a gente passar. Vamos passar por falar de barra. Agora, vamos passar por falar de barra. Eu estou colocando... Gente, a gente tá chegando aqui no mercado. E eu vou continuar gravando pra vocês, porque... Nossa, ela chega mesmo. Se eu parar aqui... Enfim... A gente tá chegando. Não sei. O mercado é uma panadaria? Não sei. A panadaria não é mais cara? Gente, aqui é tudo caro. Na minha cidade aqui é tudo caro. E agora é oito e pouquinho. A gente tá quase dando nove horas. O mercado tá aberto. Tá dando nove horas. Normalmente o mercado fecha nove horas aqui. Ixi, vai ter baile em frente ali? Não, não. Não adianta. Nem por um novo aqui. Enfim, galera. A gente tá aqui. A gente tá passando em frente ao posto. Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, falam pra mim se vocês gostem de vídeo. Caramba, quem será que tá me olhando? Vai ter pai. Já tá tendo, né, Ricardo? Sim. Olha os... Olha os policiais. Olha. É que eles guardam assim. Bom, galera. Eu tô horrível. Olha isso. Tô toda rosa. A gente casa do farol que tá aqui na frente do rapaz. Se liga aqui, tá, Ricardo? Essa luzinha aí, ó. Pra mim. Gente, a gente já chegou aqui no mercado, ó. A gente cortou tudo no meu salão. A gente já tá coisando aqui, ó. Entrando aqui no estacionamento. E o que a gente vai pegar, hein? Ixi. Vamos lá, caminhando. Que foi, mãe? Não é, filha? Gostou? Tá vendo, gente, como que é foda aqui? Bom, galera. Aqui, Ricardo. Vai sair aqui o rapazinho. Ah, mas agora ainda tá assim? Eu acho que tem ali na frente. Ah, é. Agora o rapaz vai pegar. Tem jeito que o Ricardo tá tentando encontrar um lugar pra colocar aqui. Porque tá muito cheio. Eu tava com uma pizza ali na padaria. Tá muito cheio, né? Você vai tomar uma pizza? É. Tá aqui, ó. Vamos? Ah, ali mesmo. O Ricardo encontrou aqui, gente, o lugar. Eu quis ir apagar um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Como que apaga essa luz? Oxi. Como que apaga? Gente, eu não sei apagar a luz. A galera está aqui. Bom, nós estamos descendo aqui. A gente vai ter que dar uma padrinha aí. Vai, Luísa, comigo. Nossa, gente. Meu Deus. Meu Deus. As pessoas me amam mesmo, né? Me amam. Deixa eu só... Arruma aqui. Deixa eu te levar antes. Vai, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Olha o gato com a luzquinha aí, ó. É mesmo, né? A luzquinha. Bom, galera, a gente já está aqui, já. A gente está... Volta um pouquinho. Vai pegar a carrinha? Não, né? Com o cestinho. Com o cestinho. A gente está chegando aqui. Está todo mundo me olhando. Eu estou morrendo de vergonha, mas tudo bem. O que você caiu? A luzquinha, não sei por ti, meu. Será que foi na hora que eu lavei? Já baixei. Já baixei. Hein? Será que foi na hora que eu lavei? O que? A roupinha da Heloísa. Vamos tentar muito frio, Caio. Gente, olha o que aconteceu. Rasgou tudo. Vamos passar na frente desse. A gente está aqui. Eu já peguei algumas coisinhas. A gente ia passar na padaria mesmo, né, amor? É, ó que a gente vai pegar a fralda agora. É mesmo, viu? Vamos passar na farmácia e pegar. Vamos lá. É, Caio. Como você lembrou, hein? Então, agora a gente está indo lá. Enfim, eu vou gravar ainda para vocês. Vamos passar nesse caixa aqui, ó. A gente acabou de chegar aqui em casa. O Ricardão está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A gente comprou pizza segura. A gente acabou de comprar pizza. A gente comprou outra varina. E a gente comprou pizza. Está aqui. A gente pegou de... Olha como que a Heloísa está, galera. Então, pessoal, eu vim finalizar o vídeo aqui agora. Não reparem o meu tom de voz, gente. Estou com uma dorzinha de garganta. Bom, pessoal, deixa o like de vocês. Se inscreve aqui embaixo. Compartilha para todos os seus amigos. E rumo aos meus inscritos aqui no canal, galera. Super beijo. E rumo aos meus inscritos aqui.